E vamos começar o Boletim Metrópolis 2ª edição falando de eleição, porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral mostrou para a imprensa como vai ser realizado o famoso teste de integridade das urnas eletrônicas usando a biometria dos eleitores, tá? Essa foi uma sugestão das Forças Armadas e do total de 640 urnas que já seriam testadas, cerca de 10% vão passar pelo procedimento com o uso da biometria de quem for convidado a ajudar nesses testes. E quem esteve lá no TSE participando de tudo foi a nossa repórter Manuela Alcântara, que traz os detalhes para a gente. Oi, Manu! A gente vai simular agora, vamos supor que eu sou uma eleitora no dia da eleição, eu já aceitei participar do teste de integridade com biometria, já fui abordada por uma professora da Justiça Eleitoral e agora eu vou entrar no nome que vai estar num espaço separado dentro da minha sessão e vou fazer todos esses procedimentos. Bom dia, tudo bem? Oi, eu sou a Ana, Manuela. Já te desculpa, não sei se o que é que eu sou um teste de integridade. A gente vai acompanhar aqui, sabe aqueles papéis que os partidos preencheram, ou a Justiça Eleitoral, com números fictícios, a gente vai acompanhar, vai retirar da urna o papel já preenchido e eles vão falar em voz alta para entrar no sistema da urna, para que depois seja feita a checagem se a urna está computando bem esses dados. Então, todo esse processo é filmado e cantado só. Durante o teste, o projeto todo com biometria, o eleitor não vai votar de novo. Não existe uma duplicação de votos, não há isso. O eleitor apenas utiliza a sua biometria para liberar a urna eletrônica e, a partir desse momento, todo o teste segue idêntico ao teste de integridade tradicional. Desde 2002, quando o teste começou... Desde 2002, nós temos o teste de integridade no país, em todas as unidades da federação, em todos os turnos, e é importante ressaltar que nunca houve nenhuma diferença entre aquilo que foi colocado na urna e o resultado dela. Gente, é importante dizer que os equipamentos usados para este projeto vão ser instalados em sessões eleitorais em, no mínimo, cinco capitais e também aqui no Distrito Federal. Ninguém é obrigado a participar. Quem for convidado e não topar pode simplesmente recusar o teste e ir embora. Tá? Tá?